Pessoal, olha só que lindo esse nosso novo homo líquido que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. É bem simples, bem fácil de ser feita. Aqui eu utilizei óleo de soja, eu utilizei apenas 150 ml de óleo e ficou esse sabão maravilhoso aqui com uma alta viscosidade. Olha só. Então é bem simples, bem fácil de fazer, tá bom? Então segue a receitinha aí e compartilhe nas redes sociais. Pessoal, então a gente vai fazer a receitinha aqui em duas etapas, tá? Então nessa primeira etapa aqui, a gente vai adicionar duas colheres de bicarbonato, bicarbonato de sódio, em 4 litros de água, tá? Eu aqui eu tô adicionando dentro de uma bacia, mas se você quiser você pode adicionar no balde, que depois que a gente fazer a outra etapa, a gente vai misturar aquela lá com essa primeira etapa que a gente fez, tá bom? Bom, então aqui eu já adicionei duas colheres de sopa de bicarbonato, agora eu vou misturar bem aqui até dissolver por completo o sal aqui dentro da bacia. Bom, deixamos separadinho aquela primeira etapa, agora vamos pra segunda. Então num recipiente aí, numa caneca, você vai colocar 150 ml de óleo, tá? Eu tô utilizando aqui, pessoal, um óleo de soja limpo, tá? Um óleo de soja limpo. Mas se você quiser utilizar o óleo de soja usado, não tem problema, tá? Aquele óleo que você fez uma fritura, pode colocar, não tem problema. Então 150 ml de óleo e mais 150 ml de álcool 70, tá? Eu tô utilizando o álcool 70, tem muita gente que gosta de utilizar o álcool do posto, né? Mas eu utilizo o álcool 70, que já é suficiente e reage bem aí nas receitinhas que eu faço, tá? Então caso você queira, você pode utilizar aí o álcool 70%, que a sua receita vai ficar muito boa. Então 150 ml de óleo mais 150 ml de álcool, misturamos muito bem e acrescentamos aqui a soda. Pessoal, nessa receita aqui, eu tô utilizando 4 colheres de sopa de soda a 99%, essa soda aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, 99%, 4 colheres de sopa pra 60 ml de água, tá? Dissolva essa soda na água e mistura na receitinha aí, do jeito que vocês estão vendo. Pode misturar devagar, tá? A reação não é espontânea, uma reação bem devagar, demora bastantinho pra ela formar o ponto de gel, que é o ponto que a gente quer aí pra adicionar água quente, tá? Então aí eu já tava misturando, ela já tava virando o gel, olha só. Nesse meio tempo, pessoal, que você vai misturando, você já aquece aí 1 litro de água quente, tá? Daí você vem com essa 1 litro de água quente e vai adicionar no gel. Olha só que bonito que ficou o nosso sabão. Então aqui ele já tá em ponto de gel, a gente já pode adicionar a água quente, tá? Então aí tem 1 litro de água fervendo, que eu coloquei dentro da chaleira, e vou colocar mais 2 colheres de sopa de açúcar. Esse açúcar vai ajudar muito na glicelina aí do nosso sabão, tá? Agora eu vou dar uma misturadinha na chaleira e vou adicionar aí no nosso gel por completo. Olha só. Pessoal, sabe o que é legal? Que nesse ponto de gel aí, esse ponto aí de gel que ele ficou, você adicionando água quente, ele é bem rapidinho aí pra dissolver o seu sabão. Não é igual aquele ponto daquela massa branca que fica, que demora tempo em tempo, você batendo, tem jeito que usa até batedeira pra bater. Então, pessoal, essa maneira que eu fiz aí, em ponto de gel, é muito mais fácil, mais prático aí pra você dissolver e fazer a base aí do nosso sabão líquido, nosso homo líquido, tá bom? Vocês viram no começo do vídeo que bonito que ele ficou, ele ficou bem grosso. Hoje eu fui ver ele novamente, ele tá muito viscoso e muito bom pra utilizar. Inclusive, até pra detergente de louça, eu tô utilizando. Pessoal, então aqui eu tô colocando corante. Eu tô utilizando corante azul. Você, caso queira, você não precisa adicionar, tá? Eu tô adicionando mais pra ele ficar bonitinho da cor aí que a gente compra no mercado, tá? Outra coisa, pessoal, caso você não tenha aí um corante azul, você pode comprar aquelas pedras de anil, dissolver ela e colocar também como corante, tá? Ela é muito boa pra clarear e deixar suas roupas aí com efeito de nova, tá? Então aqui eu já misturei o corante. Pode ver que aí já tá um pouquinho grosso, ó. Olha só. E agora a gente vai adicionar nos 4 litros de água. Lembrando, pessoal, que nessa bacia aí eu coloquei 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Então eu vou misturar bem aqui. Pra vocês terem ideia, pessoal, hoje eu tava gravando a live aí do nosso novo detergente, né? Eu fiz um detergente com 150 ml também de óleo de cozinha e vou colocar também pra vocês. Provavelmente já deve estar aqui embaixo, na descrição do primeiro comentário, deve estar escrito lá detergente com 150 ml de óleo. Eu tava gravando então esse vídeo hoje, daí eu peguei esse homo líquido nosso aí pra mostrar na live, né? Ele tá muito bom, a viscosidade dele tá muito boa também. E o legal, sabe o que que é, pessoal? Dá pra gente utilizar ainda ele como detergente. Esse Gil mediu o pH dele e deu pH 8,5. Então dá pra utilizar como detergente. Pessoal, então pode misturar todo ele na água, nos 4 litros de água. Vamos deixar descansando agora por 24 horas. Aqui ele depois de 24 horas, aqui eu não acrescentei o sal ainda. Olha só, ele tá um pouco menos viscoso. Então você acrescenta 2 colheres de sopa de sal. Daí ele vai ficar nessa consistência que você tá vendo aí, ó. Aqui, pessoal, foi logo depois que eu coloquei o sal, tá? Hoje, 4 dias depois que eu fiz essa receita, a viscosidade tá muito maior do que tava nesse dia aí. Aí já tava bonito, como vocês podem ver, ó. Logo depois que eu coloquei o sal, olha só que bonito. É o nosso novo homo líquido feito aí pra vocês, tá? Pessoal, só peço pra quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixa o seu like, compartilha nossos vídeos nas redes sociais e me siga também lá no Instagram, no arroba pauladranolima5. Tchau, tchau.